E faz uma ligação de vídeo, amor, preciso te ver um instante Na tela do meu celular, te ver e te falar Ainda estou aqui distante, não dá pra ficar sem você Olhando aqui do vídeo, sinto o seu beijo Te desejo e te beijo Me bate uma vontade louca de parar o trânsito e ao seu encontro te dizer o quanto Me sinto feliz por amar você Eu te amo, eu te quero e te preciso todo dia Meu maior prazer é ter sua companhia E faz uma ligação de vídeo, amor, preciso te ver um instante Na tela do meu celular, te ver e te falar Ainda estou aqui distante, não dá pra ficar sem você Olhando aqui do vídeo, sinto o seu beijo Eu te desejo e te beijo Me bate uma vontade louca de parar o trânsito e ao seu encontro te dizer o quanto Me sinto feliz por amar você Eu te amo, eu te quero e te preciso todo dia Meu maior prazer é ter sua companhia Eu te amo, eu te quero e te preciso todo dia Meu maior prazer é ter sua companhia Meu maior prazer é ter sua companhia Eu te amo, eu te amo, eu te quero e te quero e te quero Obrigado.